Líbia. Forças líbias emburraram os militantes do Estado Islâmico para uma pecanária no centro da cidade costeira de Cirque e desistir estar à beira de libertá-la. A China. Companhias da China da África reunidas em Benjing para assinar mais de 40 acordos no total de 18 mil milhões de dólares. A China. Fogos postos em decente entre os edifícios escolares nos últimos três meses deixam estudantes e famílias preocupadas e à espera de explicações e respostas. A África do Sul. Pastor Ivan Mauriti continua a criticar o presidente de Zimbábue, Robert Mugabe, em discurso da Universidade de Jonesburgo, apelou ao levantamento massivo mais pacífico. Egito. Estudantes protestam contra o facto de terem que voltar a fazer exames devido a problemas que os anteriores e dizem que o sistema educativo favorece os ricos.